Fala pessoal, tudo bom? Olha aí como é que tá o nosso Balneário Camboriú Neste domingão Ensolorado Muito quente, pessoal Temperatura aí Acho que já deve tá beirando uns 30 graus, mais ou menos Vou fazer um vídeo aí pra vocês Saindo aqui da parte sul, tá pessoal Parte sul aqui de Balneário Camboriú Muito quente mesmo E vou mostrar um pouco aí pra vocês Como é que tá a movimentação Essa parte ainda tá tranquila, tá pessoal Mas o lado norte lá Tá bem movimentado Parte norte ali da rua 3600 e em diante Tá bem cheia a beira da praia Mas vamos lá Tô com meu suporte aqui de um metro e dez, mais ou menos O pessoal acha engraçado o meu suporte Acho que eles têm inveja de ter um desse, né Um pedaço de cano O que vocês acham? Olha aí Consegui levantar lá em cima, né Tem um outro ângulo, né pessoal As pessoas não são acostumadas a ver Essas coisas, né Daí Fico dando risada aí, mano Tá muito quente mesmo, pessoal O sol resolveu sair agora Tá bem quente aqui em Balneário Camboriú Certo A CIDADE NO BRASIL 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 A parte do sul é bem tranquila Lá na frente, ó pessoal, começa a parte mais movimentada Ali em diante, vai até o Pontal Norte, mais ou menos Esse movimento, né? Beleza, então pessoal, vou finalizar o vídeo aqui Mostrei um pouco aí pra vocês Como é que tá o Balneário Camboriú nesse domingo Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, deixa aquele like E até a próxima, pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau